Oi gente, eu sou a Lu Marinho e hoje a gente vai falar sobre hortas. Gente, ter uma hortinha em casa é tudo de bom. Todas aquelas receitinhas que você costuma fazer ficam super mais gostosas. A primeira dica que eu vou te dar é ter a hortinha na cozinha mesmo. Você pode colocar no parapeito da janela que normalmente a gente tem ou se você não tiver, você pode colocar também na bancada. Aqueles vazinhos assim com tipo assim de tempero que você mais usa. Agora gente, é importante ter sol. Se você acha que não bate sol na sua cozinha, você pode usar aqueles carrinhos multiuso porque você traz o carrinho para a cozinha quando você está usando e leva para o sol para poder ficar tudo bonitinho. Uma outra possibilidade é você comprar uns painéis de pano cheios de bolsinha que você fixa no muro, caso você more numa casa, fica muito fofo, o tecido é próprio para isso e dá super certo. E uma outra possibilidade ainda é você pregar canteiros mesmo nesse muro que você tenha na sua casa porque aí ainda te possibilita plantar tomatinhos, plantar pimentões, nossa, um montão de coisa bacana. E a última dica que eu vou te dar, se você mora num apartamento e tem uma varandinha, pega um vaso grande, largo e coloca ali todos os temperinhos, alecrim, manjericão. Gente, fica lindo, assim, essa mistura fica super bacana, dá um cheirinho bom na sua casa e você pode dar aquele toque especial, porque afinal, tudo que a gente planta, a gente colhe. Beijo!